Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício que fala sobre regra de 3 do tipo simples. Um automóvel com velocidade de 75 km por hora faz um percurso em 6 horas. Bom, então aqui a gente já pode fazer uma relação. Um automóvel que percorre um determinado percurso em 75 km por hora faz esse percurso em 6 horas. Qual seria o tempo gasto? Bom, tempo então ele não vai saber. Aqui, x horas, qual seria o tempo gasto se a sua velocidade fosse 90 km por hora? Então a relação é em 90 km por hora, qual seria o tempo gasto? Então x horas, a gente não sabe a quantidade de horas. Bom, a gente tem que fazer o seguinte pessoal. Primeiro, há uma relação que existe entre velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. A gente percebe que aqui, de 75 para 90, o valor numericamente está crescendo na velocidade. Agora, em quantidade de horas, se eu aumentei a velocidade para 90, significa que a quantidade de horas vai diminuir. Logo, aqui é crescente de x para 6. x é menor do que 6, pois 90 km é uma velocidade maior. Se eu ando a uma velocidade maior, eu faço um determinado percurso em uma quantidade de horas menor. Tudo bem? Então aqui nós temos uma regra de 3 que ela se diz... Ela se diz não, ela é uma regra de 3 do tipo regra de 3 simples inversamente proporcional. Porque essas duas setinhas aqui estão em lados opostos. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Uma cresce e a outra está diminuindo. Isso é uma regra de 3 inversamente proporcional. Agora, o que a gente pode fazer para a gente transformar essa regra de 3 inversamente proporcional em diretamente proporcional? A gente vai inverter uma das duas colunas. Então eu vou fazer o seguinte, 75 km por hora e 90 km por hora, essa coluna eu vou deixar da mesma forma que ela estava. E vou inverter a outra coluna. Vou deixar o x horas aqui em cima e o 6 horas aqui embaixo. Agora, essa seta vai inverter, certo? E essa seta vai continuar na mesma posição. 75 km por hora fica em cima de 90 km por hora, como estava. E o x horas eu troquei com 6 horas. Eu inverti a posição deles. Como eu inverti a posição deles, essa setinha aqui inverteu sua posição também, tá bom? Agora ficou assim. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente tem uma regra de 3 simples do tipo diretamente proporcional e não mais inversamente proporcional. Porque o inverso do inversamente proporcional é o diretamente proporcional. Agora, a gente pode fazer a regra de 3 do jeito que a gente conhece. É só multiplicar cruzado e levar para aquela equação. Vai ficar 90 multiplicado por x é igual a 75 multiplicado por 6. 75 multiplicado por 6 vai dar 450. 90 multiplicado por x vai dar 90x. Como 90 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da equação, só que agora fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar x é igual a 450 dividido por 90. Como que vai ficar isso? 450 dividido por 90 é igual a 5. Só cortar 0 com 0 aqui. 45 dividido por 9, a gente sabe que é 5, né? Porque 9 vezes 5 é igual a 45. 45 horas, né? Porque o x que a gente está procurando é esse x aqui, que a unidade dele é em ósseo, beleza? Então, é isso daí. A alternativa correta é a letra D. Um exercício bem simples de matemática básica, né? Que é um exercício de regra de 3 do tipo simples e inversamente proporcional. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixem um gostei nesse vídeo, porque isso ajuda na divulgação do vídeo e na divulgação do canal também. E também inscrevam-se em nosso canal caso vocês ainda não sejam inscritos para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e até a próxima. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.